Pegou que nem no torcedor nós íamos aí. Vai o próprio Marquinhos para fazer a cobrança. A penalidade máxima é ele contra o Rafael. Partiu para a bola. Marquinhos bateu na trave. Pegou o Rafael. Não, não. E tem que invalidar porque o Marquinhos tocou duas vezes na bola sem que tocasse com o adversário. Fica lamentando o jogador Marquinhos. Veja se o Marquinhos bateu, mas foi cheio de graça. Autoconfiante, Maurício. Aquele chute de olhar para um lado e chutar para a pênalti acho que não dá. Bateu comemorando e fez um ato.